A 4ª Delegacia Regional de Codó registrou também na cidade de Timbiras um homicídio. O fato aconteceu na zona rural do município. As informações que tivemos que um homem identificado como Lucas Gabriel Santos Silva, de 19 anos, foi encontrado baleado em uma estrada de terra que dá acesso ao povoado campestre dos Alvins. Segundo o que apuramos com a Delegacia Regional de Codó, é que o Lucas, que é natural aqui de Coruatá, na verdade tentou tomar uma moto de assalto. E durante a ação criminosa, a vítima reagiu e disparou um tiro de espingarda no adolescente. Baleado, ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. Foi levado para o Hospital Geral de Timbiras, mas não resistiu. O delegado Romulo Vasconcelos, que estava de plantão, falou desse fato que aconteceu na zona rural de Timbiras, envolvendo um assaltante, que era aqui de Coruatá. Esse elemento, ele estava tentando fazer um assalto de uma moto. Na estrada de sinal, ali perto do Campo Oeste, a vítima reagiu, atirou contra ele, ele foi baleado, foi socorrido pelo motorista de caminhão que passava no momento. Ele deu entrada no HGT, teve que tiveram os primeiros socorros, mas ele não resistiu aos ferimentos de lesão de arma de fogo e veio a óbito. E somente tivemos dificuldade em, logo, identificá-lo, o corpo, acionamos o infrim de Timon para fazer o acabamento do corpo, translado do corpo para fazer o exame de cadaverbo, e pegar as impressões digitais e fazer a coleta de biológica, a coleta de sangue, cabelo, algo parecido, para depois tentar, através de material genético. E ele, já conhecido na cidade de Coruatá, foi preso, Lucas Gabriel, por tráfico de droga e por assalto. Mas, assim, o assalto, o crime de assalto, de roubo, é um crime muito arriscado para o autor do crime. Então, nesse caso, ele levou o azar, um dia dá certo, um dia dá errado, ele levou o azar e a vítima reagiu e baleou ele e veio ao óbito. E no momento que ela termina para fazer o assalto, a vítima reage e atira contra o autor do assalto e ele acaba sendo vítima de um crime de homicídio. A informação que nós tivemos é que o companheiro que estava pelotando a moto, que ele estava tentando fazer o assalto, já avisou a família, a família entrou em contato lá com Timbiras. Lucas Gabriel, de 19 anos, é natural da cidade de Coruatá. E, segundo informações da ADP local, ele já tinha diversas passagens pela delegacia, inclusive por tráfico de drogas, e que saiu da cidade de Coruatá para tomar motos na cidade de Timbiras e acabou se dando mal. O fato continua sendo investigado pela 4ª Delegacia Regional da cidade de Codó.